E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Te peço, então 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 volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ai, ai Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ai, ai Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do topo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo do topo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte É um laguinho Cleyton Music, tamo junto Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do topo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo do topo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte E aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau